O ministro da Justiça falou ainda sobre o combate à atuação de coiotes que fazem o transporte clandestino dos haitianos para o Brasil. Em diálogos com o Itamaraty, em reuniões que tivemos conjuntas com a Casa Civil, o Itamaraty, nós tiramos uma política de ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe por meio da nossa embaixada. O Itamaraty já está tomando as providências necessárias para que nós possamos ampliar a emissão de vistos, porque, quando você amplia a emissão de vistos, você reduz o mercado de ação dessas organizações criminosas. Seguramente, um haitiano que consegue um visto sai mais barato para ele vir de avião para o Brasil com o visto regularizado do que se submeter aos dramas de uma viagem mais cara até que a própria passagem comandada por essas organizações criminosas. Então, portanto, esta é uma primeira providência. A segunda providência que nós temos que tomar, e tomaremos agora, provavelmente a semana que vem, é uma busca de entendimento mais aperfeiçoado com os governos do Peru, do Equador e da Bolívia. Claro, porque esses países são a rota de passagem dessas organizações criminosas. Então, nós queremos dialogar com esses países para que nós possamos ter um esforço conjunto de combate às organizações criminosas.